Cebolinha, hein? Papai Natalino! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! É Natal! É Natal! Tralala! Viu, Malia Cebolinha? É que hoje o Papai Noel vem visitar a nossa casa! Papai Noel? Papai Noel? É! O bom velhinho que traz presentes para todas as criancinhas! Daí, a família se leúne em volta da árvore em volta da árvore enfeitada para entoar maravilhosas canções natalinas! Boinha tá contente! Boinha tá contente! Sabe por quê, Malia Cebolinha? Para ganhar presente? Não! Porque Natal é época de amor, bondade e compaixão! E é por isso que o Papai Noel vem! Porque este ano nos comportamos, né? Fomos bonzinhos, educados e bons amiguinhos! Bom, tem algumas coisas que não contam, né? E... Hã? Malia Cebolinha! O que você está fazendo? Esperando Papai Noel! Pela porta da frente? Papai Noel não vem pela porta, sua bobinha! Ele vem pela chaminé! Chaminé? Não, não! Chaminé! É por onde ele empla nas casas na noite de Natal! Ele estaciona suas lenas no telhado! Pula pela chaminé e... Só um minutinho! Onde fica a chaminé da nossa casa? Chaminé? A nossa casa não tem chaminé! A nossa casa não tem chaminé? É? Claro! Aqui não faz tanto frio para isso! Chaminés são para lareiras e... E por onde o Papai Noel entra? Hã? Pela porta da frente, Cebolinha! Esqueceu? O Papai Noel vem pela porta? É! Apertando a campainha! Hum... É mesmo! Eu lembro! No ano passado, o Papai Noel veio pela porta da frente! Balançando o sininho e trazendo os presentes de Natal! E... E... Aquele Papai Noel estava meio magro! E... Pensando bem... Naquele outro ano também! E no outro! Mãe! E... O Papai Noel faz legime? Claro que não, Cebolinha! O Papai Noel foi sempre um velhinho gordo! Então, por que aqui em casa ele sempre aparece magro? É porque ele corre muito para entregar os presentes pelo mundo inteiro! Aí, quando ele chega aqui em casa, já está magrinho de tanto exercício que fez! Papai Noel vem! Ah! Mas que é esquisito é! Papai Noel vem! Tal... Calma lhe a cebolinha! A noite ele vai estar aqui! Aí, ele vai desejar feliz Natal para todos nós! Eu! Você! Mamãe! E o papai? Hã? Porque toda vez que o Papai Noel vem nos visitar, o meu pai não está junto! É... Você não sabe, Cebolinha? É que seu pai fica ajudando o Papai Noel enquanto ele nos visita! Ajudando? É, às vezes ele fica do lado de fora da casa tomando conta das renas! Hum... Não me convenceu! Papai Noel já vem? Hum... Daqui a pouco! Aí vamos poder sentar perto dele... Puxar sua balba e... Puxar a balba? Está ficando muito esquisito! É melhor desta vez eu perguntar para o papai! Pai! Ué! Ele não está no quarto? Deixa pra lá! Deve ter saído! Que loupa velmelha é essa atrás da porta? Uma loupa de Papai Noel? Aonde é que foi o Papai? Ah, ele saiu para comprar uns presentes. Presentes? Mas não é o Papai Noel quem dá? Ah, alguns. Mas às vezes nós queremos dar presentes também. Aí compramos. Papai Noel chegou? Ainda não, Malia Cebolinha. Mas vou ficar de olho para saber quem realmente vem. Assim. Tralalalalá. Esta árvore fica uma coisa de louco enfeitada assim. O que você está fazendo, Cebolinha? Observando. O que? Hoje é um dia feliz. Temos que cantar muito, comer, dançar. Ops. E falando nisso? Querido, eu sei. Eu vou lá na cozinha ver se o peru que está assando já está pronto, viu? Hehehe. Ah, eu sabia! Por que o Papai sempre some quando o Papai Noel vem? Quieto, Cebolinha. A qualquer hora, o Papai Noel pode tocar a campainha. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Deixa que eu atendo. Espero que esse Papai Noel esteja mais golducho. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Papai Noel! Oi, Cebolinha! Se comportou este ano? Como sabe o meu nome? Papai Noel sabe tudo! Ora, quem temos aqui? Oi, oi! Não é a Maria Cebolinha? Como cresceu esta menina? Papai Noel! Vem você também, Cebolinha. Dá um abraço no Papai Noel. Espero que você tenha sido um menino bonzinho. Claro! Não enganei ninguém! Nem o ano inteiro! Não menti! Não me disfalsei! É! Olha! Presentes! Eu trouxe presentes! Papai Noel bonzinho! Para você! Para você! Obrigado, Papai Noel! Puxa! Puxa! Fiquei com vontade de mostrar para lá o meu pai! Ele está lá dentro, né? Paiê! Pai! Fica aqui, guri! Puxa! Puxa! Agora, abre seu presente! Papai Noel! Papai Noel, está blabo? Puxa! 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 Ah, tá! Meu presente! Puxa! Eba! Um aviãozinho vermelho para minha coleção! Igual ao que meu pai perguntou! Se eu que ele ia ganhar! É! E você, Maria Cebolinha? Gostou do presente? Ursinho! Biú! É! Agora você pode brincar com ele! Cute-cute! Papai Noé! Como você está maglinho! Andou colendo muito pelo Polo Norte, é? É! Estou me cuidando! E esta palba, hein? Não fala de crescer! Não! Ah! Sabe que está quente? Por que o senhor não tira o golo? Deixa que eu ajudo! Ei! Não puxa! Não puxa! Boinha! Hã? Não faz isso, boinha! Papai Noel! Papai Noel! É bonzinho! É! Sou bonzinho! É! Com licença! Ai, ai! Que maus! O que eu estava fazendo? Quase estraguei o Natal aqui de casa! Eu descobri que o Papai Noel é o próprio papai disfalsado! Mas a Malia Cebolinha não! Então, deixa ela acreditar nele mais um pouquinho! Mesmo porque o que eu tinha pedido para o Papai Noel era um caminhãozinho de bombeiro, não um avião! Ah, alguém saiu pela porta dos fundos! O que é isso? Um presente? Cebolinha! Um caminhão de bombeiros para mim! Para mamãe! Para papai! Maria Cebolinha! Hou, hou, hou! Ei! Mãe! Ah! O papai! O papai! O Papai Noel! O Papai Noel? É claro, Cebolinha! Ele está aqui! É! Hou, hou, hou! Sou o Papai Noel, ó! Agora, vem cá para cantarmos umas canções natalinas! Jingle Bell, Jingle Bell! Mais! Mais! Papai Noel! Feliz Natal! Feliz Natal! Para você também, Cebolinha! Feliz Natal! Feliz Natal! Cebolinha, hein! Não lembraram de mim! Uau! Não lembraram de mim é um clássico de Natal! Defender a própria casa de invasores telíveis! Bem natalino! Eu adoro esse filme e... Olá do lanchinho! Papai! Mamãe! Vamos lanchar! Pai? Mãe? Ué! Acho que não tem ninguém em casa! Que balulho é esse? Parece algo tentando abrir a ponta dos fundos! Aaaaaah! Parece um invasor! E meus pais sumilam! Na verdade, sua mãe está no jardim, Cebolinha! Dudu! Que susto! Eu tentei entrar normalmente pelos fundos, mas você gritou como se tivesse visto um fantasma! Ah, claro! Tinha que ser você! Quem mais poderia? O invasor! Cebol nas canelas! Espela! Temos que defender nosso território! Como no melhor filme de Natal de todos os tempos! Aaaaaah! Aquele da rena? Ia falar do não lembrá-lam de mim! Mas esse é legal também! Bom, mas vamos lá! Mãos à obra! Mas o que faremos? Lotejemos a casa! Vamos ver o que temos no meu quarto! Uau! Difícil é saber o que não tem neste quarto! Tá um pouquinho bagunçado, mas já falei com meus pais que ganhei uma aposta com a Amalia Cebolinha e ela vai me ajudar a alumar! Mas ela é só um bebê! Então, infelizmente, temos que espelar ela crescer! Podemos ir agora? Vamos achar os brinquedos mais perigosos! Tipo este! Ursinho Bilu? Exatamente! Lepala neste olhar de mal! É de gelar os ossos mesmo! Temos mais coisas! Que tal espalhar calinhos, bonequinhas e bolinhas no chão? Boa! Também vamos amalar balbantes nas portas e janelas e colocar a geleca! Eca! Não tem como dar helado! Sou o gênio dos planos infalíveis! Pronto! Pronto! Só isto? Quase! Falta minha alma secleta! A mais cluel de todas! Vou espalhar pecinhas de pego pra ele pisar! Não! Ouvi dizer que é a pior dor do mundo! Eu sei! A gola é só ajeitar tudo! Agora é só ajeitar tudo! Os brinquedos pelo chão! Os brinquedos pelo chão! As pecinhas de pego! Gênio! Uma obra de alt! É! Mas... Você sabe que não tem nenhum invasor, né? Como não? E o balulho? Provavelmente era o Floquinho! E sua mãe está no jardim! Se fosse um invasor, ela teria vindo nos ajudar! Invasor! Socorro! Mãe! Socorro! Ah! Estes pegos! Pai? Seu pai é o invasor? Invasor? Eu entrei pelos fundos pra não atrapalhar sua mãe no jardim! Se um dia vocês estiverem em casa e acontecer algo estranho, o certo a se fazer é chamar um adulto! Não espalhar pegos pelo chão! Desculpa! Horas depois... Horas depois... Querido! O Cebolinha parou de ver filmes de Natal? Pedi pra ele dar um tempo! Aí, ele disse que ia ver o ataque das lesmas terríveis! Neste caso, toma! O que é isto? Você tem um jardim pra arrumar! Eu sei que vocês estão aí! Seus monstros! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!